Já está em funcionamento em horário estendido a 6ª Unidade Básica de Saúde no município. Agora, a comunidade do Salobro tem à disposição o atendimento até às 22 horas, ação ofertada por meio do programa Saúde na Hora. Michele dos Santos chegou antes da equipe médica e foi a primeira a ser atendida. Depois de ser atendida pela enfermeira, foi encaminhada ao médico. Ela afirma que o serviço facilita a vida de quem trabalha durante o dia. Eu achei melhor, porque dá mais possibilidade a gente vir, que a gente trabalha durante o dia. Eu mesma vim, por causa que minha pressão está alta. Na hora que eu tenho meus grupos, na hora que eu soube no grupo, eu já vim logo. A população vai ter a comodidade de ser atendida no seu bairro, sem precisar se deslocar para a emergência mais distante. E eu quero destacar também para a população que aqui não vai funcionar somente como emergência. Aqui vai funcionar como extensão de todo o trabalho que já é desenvolvido durante o dia. O médico da Unidade Básica de Saúde do Salobro lembra que todos os serviços oferecidos durante o dia também serão ofertados durante a noite. Há exemplos de exames, medicação, curativos, troca de receitas, inalação, vacinação, dentre outros. Tem muita gente que não tem o tempo, trabalha, ou tem outro serviço durante todo o dia e não tem como fazer uma consulta. E a noite facilita bastante, que a pessoa chega do trabalho, chega, toma um banho, janta e vem para o posto de saúde. Que aqui nós ficamos das 18 às 22 horas. Isso é muito importante, facilita muito para muitos que não têm tempo. A coordenadora da Unidade Básica de Saúde do Salobro, Carina Oliveira, destaca que agora a unidade conta com três equipes atuando nos três turnos, dando total assistência aos moradores da área de abrangência. Além disso, orientações e atendimentos de pessoas acometidas pela Covid-19 também são realizados. Esse programa Saúde na Hora, ele vai ofertar todos os atendimentos que tem durante o turno, manhã e tarde. À noite ele vai ser uma extensão. atendimento de consultas de gestante, consultas médicas, troca de receita, curativo, inalação, vacinação, procedimentos em geral.